Marque na sua agenda Marque na sua agenda Sábado 22 de Março O maior evento Open Bar do Oeste Paulista Onix Pug Baby E este ano com dois dos melhores DJs no Brasil DJ DJ Akadu DJ Akadu E DJ DJ Tiago Fazendo a festa Vinte e dois de Março O Tênis Clube de Presidente Brudente Onix Pag Bebe O Tênis Clube de Presidente Brudente Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Melhores DJs Chambeu a Titanic Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Por isso eu te convido Pra dançar no Titanic Pra dançar no Titanic Pra dançar no Titanic Pra dançar no Titanic Everybody say Hey, we really want the big, big, big Say what? Hey, we really want the big, big, big Hey, we really want the big, big, big Hey, Jake, é tu? Hey, Jake, é tu? Pra dançar no Titanic Onyx Pog Bab 22 de março, no Tênis Clube de Presidente Brudente F-E-S-T-A Se liga que a festa vai começar F-E-S-T-A Se liga que a festa vai começar Fiquei quieto Se não tem ninguém em casa Eu faço festa Eu faço festa só pra minha galera E se não tem ninguém em casa Eu faço festa Eu faço festa só pra minha galera Minha coroa já tá bolada Que seu filhinho vai ficar sozinho em casa Já tô no esquema Batendo asas Só esperando pra armar minha barracas Só esperando pra armar minha barracas A noite é preferência Minha galera vai chegar O risco tem que ter E uma boca pra beijar Oba, oba Se não tem ninguém em casa Eu faço festa Eu faço festa Só pra minha galera E se não tem ninguém em casa Eu faço festa Eu faço festa Só pra minha galera Se não tem ninguém em casa Eu faço festa Eu faço festa Só pra minha galera E se não tem ninguém em casa Eu faço festa Eu faço festa Só pra minha galera E se não tem ninguém em casa E se não tem ninguém em casa Eu faço festa E se não tem ninguém em casa Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Eu vou buscar E quando encontrar Eu quero cuidar Pra sempre amar você Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Não paro de pensar em você Nem um segundo sequer Até nos sonhos você vem Me diz o que você quer Quer ser meus apenas um Por que tá fazendo assim? Vem ao teu roupa e vira os céus Você de volta pra mim Meu Deus me ouça Me traz de volta Pra nunca mais me ver Só que devolva minha paz Meu Deus me ouça E me responda O que é que temos que sofrer Só por imaginar Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Eu vou buscar Eu vou buscar E quando encontrar Eu quero cuidar Sempre amar você Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Você nasceu só pra mim Quero sentir seu calor Não tem distância no mundo Pra separar esse amor Pergunto ao sol Qual a direção Ele me indica um caminho Em busca dessa paixão Você é meu desafio Você é meu desafio Atravessar os rios Sair em busca desse amor Deixar esse vazio Mostre-me anjo Seu destino Ensina meu caminho Pra encontrar meu anjo Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Eu vou buscar E quando encontrar Eu quero cuidar Pra sempre amar você Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Não paro de pensar em você Não paro de pensar em você Não paro de pensar em você Oh, 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 na, 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 na Oh, 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 na, 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 na Oh, 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 na, 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 na Na, 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 na DJ Cadu 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 22 de março no Tênis Clube de Presidente Brudente 22 de março no Tênis Clube de Presidente 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Toma no bundinha Toma na bundinha Toma na bundinha Toma na bundinha Toma, toma, toma Ggcador Você fica fresquinha Toma na bundinha Pra você ficar fresquinha, toma na bundinha Se tu tá no litoral, toma na bundinha Se chegou o carnaval, toma na bundinha Pra você ficar legal, vire a latinha Dá duas furadinhas, coloque limão e sal Tá, tá pronta a bebidinha e vai tomando na bundinha Toma, 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 toma na bundinha Toma, 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 toma na bundinha Toma, toma na bundinha Gostoso Cicarete, alô Thaís, olá Vivi, imperador Tomando na bundinha Toma, 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 toma na bundinha Toma, 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 toma na bundinha Vamos fazer uma festinha, toma na bundinha Ao respeito Quem faltar com respeito Vesta aqui, veste a roupa e gasta fora Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma na bundinha Toma, 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 toma na bundinha Toma, 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 toma na bundinha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma na bundinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma na bundinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma na bundinha Gostoso Cicarete Alô, Thaís Olá, Vivi Imperador Tomando na bundinha Toma, toma, toma Toma na bundinha Toma, toma, toma Toma na bundinha Vamos fazer uma festinha Toma na bundinha Ao respeito Quem faltar com respeito Aqui, veste a roupa e casca fora Toma, toma, toma Toma na bundinha Toma aqui, toma, toma, toma Olha minha cara Eu queria chamar a sua atenção Você que gosta de se abaixar Pra pegar o sabãozinho Cuidado Ai, hoje tá vindo uma nova por aí Uma nova Ela é mais ou menos assim, ó Escorregou a baixe 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 Olha, a dança é fácil Você deixa o sabonete cair no chão Abaixa, eu venho por trás Outra vez, outra vez Escorregou a baixe Escorregou a baixe Escorregou a baixe Escorregou a baixe Mão no joelho, desce um pouquinho Mão no joelho, desce um pouquinho Mão no joelho Abre as pernas, botando a mão do joelho Rebolando Olha, a dança é fácil Você deixa o sabonete cair no chão Abaixa Eu venho por trás Abrindo as pernas, botando a mão do joelho Rebolando 22 de março No Tênis Clube de Presidente Brudente O Billy X e Jay Cadu Olha só essa gatinha, tô ficando arrufiado Baby, baby, ela provoca Olha só seu rebolar Se eu mando ela, desce Se eu mando ela, sobe Essa gatinha tá com tudo E com ela ninguém pode Olha só essa gatinha, tô ficando arrufiado Baby, baby, ela provoca Olha só seu rebolar Se eu mando ela, desce Se eu mando ela, sobe Essa gatinha tá com tudo E com ela ninguém pode Olha só seu rebolar Olha só essa gatinha, ela tá quinta demais Baby, faz uma gracinha, eu tô vibrando no que ela faz Toca a pisadinha, vai! Toca, toca, toca a pisadinha Toca, toca a pisadinha Toca, toca, toca a pisadinha Não para não, baby Não para não, baby Binge Arruda Olha só essa gatinha, eu tô ficando arrepiado Baby, baby, ela provoca, olha só seu rebolado Se eu mando ela desce, se eu mando ela sobe Essa gatinha tá com tudo e com ela ninguém pode Olha só essa gatinha, ela tá com tudo e com ela ninguém pode Mas, baby, faz uma gracinha, eu tô vibrado no que ela faz Toca a pisadinha, vai! Toca, toca, toca a pisadinha Toca, toca, toca a pisadinha Toca, toca, toca a pisadinha Toca, toca a pisadinha Não para não, baby Não para não, baby Não para, 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 não DJ Cadu Toca, toca, toca a pisadinha Toca, toca, toca a pisadinha Toca, toca, toca a pisadinha 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 E aí, pra finalizar Toca, toca a pisadinha Toca, toca a pisadinha Toca, toca a pisadinha Toca, toca a pisadinha E aí, pra finalizar E aí, pra finalizar E aí, pra finalizar Levanta